Em Sorocaba, um motorista matou a mulher enforcada nesse fim de semana. Segundo a polícia, ela queria se separar dele e isso teria motivado o crime. As fotos nas redes sociais jamais levantariam a suspeita de que o casal estava passando por problemas. Aline de Andrade Silva tinha 30 anos e trabalhava como esteticista. Márcio Antônio de Oliveira Silva, 31, era motorista. O casal morava no bairro Sorocaba Parque, zona norte da cidade. Endereço trágico do fim de uma história. Neste domingo, Aline foi assassinada. Segundo a polícia, ela queria separação. A mãe de Aline foi a primeira a chegar na casa. Ela passou o dia todo ligando para a filha. Como ninguém atendeu, ela resolveu ir até lá. Segundo o boletim de ocorrências, o corpo de Aline estava em cima da cama. Ela foi enforcada com o fio de um abajur. Nos fundos da casa, o corpo de Márcio Antônio, o marido. Segundo a polícia, ele se enforcou depois de ter matado a mulher. Os familiares estão em choque. Ninguém quis gravar a entrevista.